Música Muito bem caros telespectadores da TV Horizonte, estamos aqui mais uma vez no ar com vocês e que bom poder contar com essa audiência e poder hoje nesse 13 de junho conversar um pouco com vocês hoje nesse mês de junho nós temos uma das festas famosas do mês de junho, Santo Antônio, São João e São Pedro hoje é dia de Santo Antônio, Santo Antônio é um grande homem na história da igreja, ele foi dedicado, percebeu em sua vida desde criança o grande amor de Deus por ele e resolveu se consagrar a Deus em Portugal, ele é de Lisboa, lá ele fez o caminho de seminário, de formação, foi ordenado sacerdote mas ele não ficou muito satisfeito, só nem sepado ali naquela região, então ele decidiu entrar na congregação dos franciscanos para ser missionário na África, aí ele foi como franciscano na Ordem dos Frados Menores para a África só que a saúde dele não resistiu, aí ele ficou na África um tempo e teve que voltar para a Itália para cuidar da saúde e lá ele se deu bem com o clima e nós vemos em Santo Antônio um grande pregador do Evangelho alguém que percorreu a Itália inteira anunciando o Evangelho, então alguém que tem essa dedicação como franciscano viver a pobreza, a obediência, o serviço a Deus e um grande testemunho de compromisso com a causa do Evangelho então hoje nós, nesse dia de Santo Antônio, nós o temos na igreja como um daqueles santos que estão na glória de Deus viver aqui é uma grande missão, mas só que a missão de quem segue Jesus Cristo, quem é de Deus, não termina aqui essa missão continua na eternidade e quando nós falamos que os santos fazem milagres, pessoas que pedem graça os santos estão continuamente intercedendo por nós, quer dizer, estão rezando por nós e alcançam por nós as graças de Deus claro que não devemos pedir a Santo Antônio coisas que não são da vontade de Deus mas aquilo que é vontade de Deus, Santo Antônio é um grande intercessor da mesma forma que você pode rezar por mim, eu posso rezar por você nós pequenos aqui podemos fazer isso, as nossas mães oram por nós continuamente então nós temos esses pais na fé e Santo Antônio eu tenho como um grande pai, um grande modelo, um grande exemplo de evangelizador de gente que deu a vida para anunciar Jesus Cristo, para anunciar o Evangelho, para construir o Reino de Deus então essa é a nossa grande mensagem então estamos hoje, nesse dia da festa aqui em Santo Antônio de Palmeiras já tivemos a trezena que terminou ontem hoje a festa com a procissão saindo às 19h e a missa logo a seguir e vamos ter celebração também lá em Santo Antônio do Corro do Ouro também é em Santo Antônio, outra comunidade da paróquia a procissão sai às 18h e uma caminhada com a imagem de Santo Antônio e a missa festiva de encerramento então essa é a nossa programação de fechamento das festividades de Santo Antônio um grande abraço, que Deus abençoe e que Santo Antônio interceda ao alcance de Deus aquilo que você precisa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e que Deus abençoe